Isso, balança, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha que beleza, Senhor, aqui estamos, com os juntos, Senhor, aqui estamos, para te adorar, para te louvar, Senhor, aqui estamos, para te louvar, para te louvar, Senhor, aqui estamos, Senhor, aqui estamos, para te adorar, para te adorar, balança a mão, Senhor, unidos no só coração, nos rendemos a ti, te louvamos, te louvamos, te adoramos, te adoramos, suplicamos, suplicamos a ti, te louvamos, te adoramos, suplicamos a ti, levanta a mão do Senhor, Vem cura do Senhor, vem liberta do Senhor, manifesta, manifesta o teu poder, nesse lugar, Mais uma vez, levanta a mão do seu irmão, Senhor, aqui estamos, Senhor, aqui estamos, para te louvar, para te louvar, para te louvar, Senhor, aqui estamos, para te adorar, para te adorar, Te louvamos, te louvamos, te adoramos, suplicamos a ti, te louvamos, te adoramos, suplicamos a ti, Vem cura do Senhor, vem liberta do Senhor, manifesta, manifesta o teu poder, nesse lugar, Muitos nos duvamos, quem faz, você não é justiça, manifesta, 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 umi, na verdade, não vai rencontrer e não vai語 olsa a ti, quem faz 450. O Deus do Senhor, afirma a ti, diz no ar, olha essa. ¶¶ 1¶ Ele diz no ar, olha essa capacidade, haiauer,аж rela diminished, como para te adorar, e não vai adorar, vai mexer e nemмотрá, 01. 2¶ Dor, 193 Música Vem forte, vem cura do Senhor Vem cura do Senhor Vem liberta do Senhor Manifesta o teu poder Neste lugar Majestão Majestão Tu é o Senhor Soberano Soberano Tu é o Senhor Misericórdia Misericórdia Infermita Te testar Vem cura do Senhor Vem liberta do Senhor Manifesta o teu poder Que se lutará Te testar Misericórdia Misericórdia Deseir Misericórdia Misericórdia Que se lutará Misericórdia 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 Aplausos